E a polícia não para, dessa vez a perseguição começou no bairro do Clima Bom. O BPGD estava em rondas quando percebeu dois indivíduos em uma motocicleta, em atitude suspeita. Tentou abordar, as crianças tentou fugir. Eram dois. Um está desse jeito, todo quebrado, mais quebrado que arroz de terceira. A polícia perseguiu, ligou a sirene, para, para, pediu para parar e ele nada de parar. Esse rapaz é o Josivaldo Soares da Silva. Ele simplesmente se deu mal, se quebrou-se mais que arroz de terceira. Josivaldo, por que você tomou a moto do rapaz? Peraí, ô policial, você está mentindo, é? Vem aqui. Subsejo, pode mostrar ao policial mesmo. Se ele tivesse medo de ser polícia, ele ia ser corte-costura, culinária, fazer bolo, qualquer coisa desse tipo. Está dizendo que foi mentira, que ele não estava na moto. Volte aí. Bom, a gente estava fazendo rondas ali no Santos Dumont, quando a gente, uma solicitante de uma farmácia, disse que teve dois elementos que roubaram, trancaram ela no banheiro e levaram o celular e o apurado durante o dia, de um valor de 300 reais. Vamos fazer a ronda. Quando chegamos ali no final do Santos Dumont, se deparamos com esses dois elementos. Assim que ele viu, a gente se assustou e saiu em fuga. E fomos atrás. A gente acompanhando ele, ele pediu para parar. Quando chegou ali, depois de ter aquela peça de Satuba, foi quando bateu um carro, o carro bateu nele e os dois caíram. Foi quando a gente conseguiu pegar isso aí. Esse ainda tentou reagir com um colega nosso. Ainda se atracou com um colega nosso, você pode ver que está todo sujo de sangue. E conseguimos aprender outro. Fui atrás, mas infelizmente ele conseguiu. Infelizmente esses vagabundos são ágios, ágios pra caramba e pulou um muro, que não sei como foi que ele pulou aquele muro naquela altura. Se fosse um pai de família, tinha morrido, né? Com certeza. Infelizmente, se fosse um pai de família, já estava aí. Roubaram uma moto, adulteraram a moto ali, botaram uma fita isolante numa letra, para aparecer um L, para aparecer um U. E foi quando ficou constatado que a moto era roubada. e inclusive o proprietário está aí da moto. A polícia chegou, eles tentaram correr, briga de gato e rato. Só que dessa vez ele se deu mal. E aí, o policial disse que você roubou. Você está dizendo que não roubou? Eu chamo a vítima aí, a vítima da moto aí, diz aí que eu roubei. Que bobona que você estava fazendo com a moto do rapaz? Poxa, eu fui pegar lá o negócio lá com o garotão lá, ele mandou... Que garotão? Quem é o garotão, meu? Conheço não, irmão. Você pegou o cara sem conhecer? Pô, ele disse que ia... Sem conhecer, você pegou o cara, parou a moto, você falou, vamos aqui, vamos dar um ganho, foi isso? Parar não, a moto não. Ele disse, esperei, eu vou pegar a moto aqui do menino aqui, nós vai já, eu esperei ele na esquina, ele sobrou a pegar, aí eu fui e peguei com ele, ele disse que era rapidinho. Aí quando eu peguei, irmão, eu falei, ó, os homens vêm aí da cola, ele não quis parar, mas eu não conheço não, irmão, querido. Você não o conhece? Chama a vítima aí, a vítima já disse se foi o que roubei, irmão. Mas você estava com ele? Estava, com ele eu estava, eu não vou mentir, com ele eu estava, a vítima não roubei, já pode chamar a farmácia aí. Segundo minha mãe, sempre dizia, meu filho, quem anda com porcos, farelo come. A polícia fez o trabalho, parabéns, o BPGD, toda a equipe, botou no pé, empurrou. E quem botar a bronca aí com a polícia? Bom, se não reagir, vai preso. Se reagir, vamos ter que usar força. Tá aí. Infelizmente. Isso não é a polícia não, não é o policial não, isso aí é o Estado. E quando o Estado chega, é para botar moral, é para dar vapor e botar essa galera no seu lugar. É com você, Fábio Araújo.